Olha a Nina, que charme! Vai o Samu! Não é o sexto! Julia! A Isabela tá concentrada Olha a Flávia A Flávia tá segurando firme Vai Nicole! Pedrão, calma Pedrão Aí Celinha! A Nina! Olha o Matheus Primeira vez e depois o Matheus Olha o Fabita A Sofia tá ansiosa A Adriana, Adriana, Adriana O Caio Vem aqui na CESC Ele está com o seu cavalo Acompanhada da banda Nesta participação especial Ana, Caramba, também tem Uma participação especial O Eduardo, tem gosto Vai Du, vai Du Vamos nessa? É muito bom, foi É muito bom, foi A gente tá aqui É muito bom Sim, leve Vai lá Du, siga esse cavalo É muito bom, Magda Não tem gosto e tem bom negócio É, tchau! A Cecília Marga, Marga Olha o meu, meu, meu Verde Muito bem Partindo de participação especial É o boto Quando tem participação especial E não tá chorando, o que é melhor? Não tá chorando, é. Mas tá quase. Não, e o Caio tá um perfeito comboio também, né? Um, dois, olhando pra ti, já é na palma. E... Ai, eu tô esperando, uma pessoa que espera. Calma, é que a Cidene tá chorando, gente. A Cidene tá chegando, calma. Vem com esse novo. Oh, vai Cidene. Cadê o cavalo da Cidene? Pega o cavalo, corre, Ana. Pega só o cavalo, o cavalo tá solitário. Pode, vai, vai. O cavalo, o Jovem. I love you. Certo, tá na... Vamos ajudar o cavalo. Ela está chegando na sala, muita emoção nessa hora. Vamos, vamos, vamos. Corre, Ana, corre, Ana. O cavalo tá sendo muito bravo. Tá sendo difícil pra trazer. Ui, ui, chegou, chegou. Tudo combinado. Não ia contar, mas é tudo combinado. Estaramos, tudo isso aqui. E eu só vou... Um, dois, três. Cadê a música? Não é que hoje ela vai encarar mesmo? Olha lá. Ai, que linda. Ai, eu não acredito, gente. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Olha! Eu acho que tá botando palma pra demais! Passou a voz, salveu! Consegue! Aê, melhor! Para! Aplausos Yes, yes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A surpresa que não acabou se ouço, se ouço, será o que eles prepararam de surpresa. A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Olha a mão do coração! Ai, que gracinha, gente! Não acredito! Que fofa! Ai, gente, não dá pra comentar! Não dá pra comentar! Ai, gente! Ai, que gracinha! Não dá pra comentar! Não dá pra comentar! Não quero ouvir, não! Vai, vamos pro top! Pra sair do rapá! Uh-uh! Boa! Boa!